Alô pessoal, é uma grande satisfação estar aqui brotando as grandes promoções da Casa Bela e Mara Mansa só pra vocês. Vejamos, essa telezão aqui, Cardoso, custava R$ 439,00. Tela preta, tela branca. Esse aqui é uma telezão de LED, 14 polegadas, super fininha. Ela no caso é bivolt, usa nos 110 volts, nos 220. Inclusive também você pode instalar no carro, 12 volts também. Tem a entrada de pendrive, você pode conectar aqui o vídeo para o seu filho ir assistindo na viagem. Então, Cardoso, é uma grande oferta. Essa telezão custava R$ 439,00. Hoje e amanhã, até sábado, essa TV vai custar R$ 299,00 ou R$ 12,00 de R$ 29,90 no cartão. Casa Bela, um show de imagem na sua Casa Bela. Alô pessoal, eu tenho aqui uma dica espetacular contra o calor. Chegou aqui o climatizador na loja Casa Bela e Mara Mansa. Esse climatizador, Cardoso, ele custava R$ 300,00. Até sábado, essa promoção imperdível na Casa Bela e Mara Mansa por apenas R$ 199,00. Eu disse R$ 199,00. Então, não tem problema, não tem dinheiro, não tem problema. Fica 12 prestações de R$ 19,90 no cartão. Esse climatizador, ele tem 3 velocidades. Ele também tem o timer. Como é que funciona o timer? Você vai dormir e coloca o programa aí, 1 hora e 20 minutos. Quando passar esse tempo, ele vai desligar sozinho. Não precisa de você ter a preocupação de desligar ele. Vem para a Casa Bela, compre esse climatizador logo, logo. Vai acabar o estoque, hein? Alô, pessoal. Nossa segunda dica para o calor. Mostrei o climatizador agora há pouco, R$ 199,00. E foi uma mega oferta. Também tem aqui uma novidade que chegou agora em nossa loja. O Split Electrolux Eco Turbo. É um modelo novo da Electrolux, Cardoso. Então, mostra aqui o cliente. Esse ar-condicionado, ele tem 5 anos de garantia no compressor. E é autorizado em caipó, com o nosso amigo Silvan Refrigeração. Ele é todo automático, com o controle remoto. Ele tem o timer digital. Ele também tem a tecla SIGAMI. Essa tecla, Cardoso, funciona o seguinte. Se você estiver em movimento, o ar vai em direção ao cliente. Então, só essa tecnologia quem tem é Electrolux. Venha conferir. O preço é segredo. Eu disse segredo. Venha conferir. Tchau. Tchau.